Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos falar a palavra hoje que se encontra em 2º rei 6. Eliseu faz flutuar o ferro de um machado. Irmãos, aqui nesses versículos, vemos os filhos dos profetas pedindo ajuda a Eliseu. Estavam em um lugar onde sua habitação era pequena. Os estudantes de profeta haviam crescido muito. Então resolvem buscar mais madeira para estender suas tendas. Eles resolvem descer até o Jordão para que cada um trouxesse uma viga para ajudar na construção. Assim, quando estavam cortando uma viga, o ferro do machado caiu na água e afundou. Seria quase impossível para eles encontrarem aquele pequeno instrumento. Pois além de cair na água, era um instrumento que haviam pedido emprestado. Então, além de caro para a época, era muito importante para eles pelo trabalho. Assim, resolvem enclamar a Eliseu. E Eliseu lhes pergunta, onde foi que caiu? E eles mostram o lugar. Eliseu cortou um pedaço de pau e ali lançou-o sobre as águas. Então o ferro se levantou sobre as águas. Nadou sobre as águas. Quando Eliseu disse, levanta, e então ele estendeu a sua mão e o pegou de volta. Simplesmente, irmãos, o ferro flutuou. Um verdadeiro milagre para a época. Um ferro pesado flutuar. Se trouxermos para o entendimento espiritual, podemos ver, irmãos, que a madeira usada na construção para aumentar a casa da escola dos profetas representa o povo que necessita ser moldado para exercer o seu ministério. E cada um de nós representa uma viga. Pois Jesus disse ao vencedor, farei dele uma coluna em meu santuário. Apocalipse 3, 12. Contudo, irmãos, para se chegarmos a uma coluna, devemos deixar ser moldado pelo machado do Senhor, que é a palavra de Deus. Certamente, irmãos, faltou firmeza entre o cabo e o machado. O cabo ficou nas mãos do profeta, enquanto o ferro afundou nas águas. Mas o fato é que o profeta deixou de ser instrumento de cortar. Ele parou, enquanto os demais continuavam a sua obra. E quantos hoje, no dia de hoje, não têm parado? Não têm deixado o ferro cair? Não têm deixado a madeira do ferro parado? Temos que tomar posse da palavra. Temos que ver que Deus está todo instante ao nosso lado. Um profeta jamais deve mudar para trás. Um profeta jamais deve andar para trás. Deve sempre prosseguir. Prosseguir na palavra. Prosseguir naquilo que ele foi chamado. Prosseguir no seu ministério. Porque a palavra do Senhor nos fala que quem põe a mão no arado não pode voltar para trás. Mas a providência divina tinha chegado. Chegou naquele dia. A unção de eles, irmãos, fez o machado flutuar. O rio Jordão, com suas águas profundas, não impediram do milagre chegar. Quando ele já jogou a madeira no rio, irmãos, ele corta as arestas. Ele esmiúça a madeira bruta e aparela as veredas da alma e nos torna limpos. Assim nos tornamos mais útil. Nenhum homem pode se mover ou moldar-se totalmente, se a força ou a providência de Deus não vier com ele. Deus é o nosso lenhador. E toda árvore, pois que não produz frutos, é cortada e lançada no fogo. Mateus 3, 10. Mas por que esse pedaço de ferro caiu na água? Ele simplesmente, irmãos, estabeleceu uma nova comunhão com Deus. Foi usado como intercessor naquele milagre. Foi usado como uma restauração para os profetas. Temos que estar à par de que a unção é aquela que despedaça o agir de Satanás em nossas vidas. Enquanto o inimigo dava risada, Deus estava preparando a vitória para seus alunos. Irmãos, serviço pronto e cumprido. Agora era só aprender com o Eliseu. Aleluias!